Fala pessoal, David Viana aqui de volta. Pessoal, muita gente pediu pra mim tentar explicar um pouco melhor sobre esse canal, o Eixão das Águas, que leva as águas aí pra Fortaleza. Lá no fundo, pessoal, da imagem, é o açude castanhão. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês tentarem ver as águas lá no fundo. Pronto, lá no fundo é pra vocês verem as águas. Tentar ver, mostrar aqui um pouco a parede aqui, ver se vocês conseguem ver. Deixa eu ver aqui do outro ângulo. Deixa eu tentar afastar um pouquinho aqui pra vocês identificar um pouco ali onde tá a parede. Pronto, pessoal. Aliás, comporta lá no final, pessoal. Aliás, comporta do açude. Aí existe, pessoal, uma estação de bobeamento, que eu vou pedir aqui autorização a COGÉ pra poder tentar filmar lá dentro. É um momento, né, de pandemia, às vezes a gente não autoriza essas imagens, mas a gente vai tentar entrar em contato pra conseguir essas imagens pra vocês. Enquanto a gente não consegue, deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que tá aqui a situação hoje, a quantidade de água que está aqui sendo bombeada para a fortaleza, pessoal. Correnteza aqui bastante forte, a gente se aproxima aqui e já observa. Olha aqui, pessoal, a quantidade de água. São nove mil litros por segundo. Então são nove metros cúbicos por segundo. Olha aí, ó. Olha essa força dessas águas aqui, pessoal. Olha aí, ó. Olha a correnteza, pessoal. Canal trabalhando aqui a todo vapor, canal cheio, pessoal. Lá na estação de bobeamento, pessoal, tem lá cinco bombas. No momento está funcionando quatro. Essas quatro que estão bombeando aí nove mil litros por segundo para a fortaleza. Olha aí, ó. Aqui é o canal. Aqui é o início do Eixão das Águas. Esse canal que, nesse sentido aqui, ó. As águas estão indo aí para a Morada Nova. E seguindo aí o rumo aí do Eixão das Águas. Que imagem bonita, né, pessoal? Olha aí, ó. Olha aí a força dessas águas, pessoal. Olha aí, ó. Lá da estação de bobeamento, ela vem para cá, ó. Esse é o canal desde o Viana, trazendo as informações para vocês. A situação aqui dessa... Desse bobeamento das águas que vão para a fortaleza, região metropolitana. As águas do Rio São Francisco aqui, pessoal. Aqui as águas do Rio São Francisco. Em direção à fortaleza para abastecer. Todo mundo aí de fortaleza, graças a Deus. Aqui, ó. Show! Deixa o seu like. Comenta aqui embaixo. Até amanhã, se Deus quiser, com mais informações no canal desde o Viana.